Música Fala ai pessoal, tudo beleza com vocês? Ginex Gameplays, to de volta no GTA 4 pessoal Depois de bastante tempo que eu to tentando ai E pra vocês eu acho que não vai mudar muito né Porque os vídeos eu tentei dar uma controlada em como liberar os vídeos pra ter GTA 4 Mas eu to bastante tempo ai com problemas no GTA 4 pessoal E agora aparentemente ele resolveu, espero que tenha resolvido Opa, eu estava com problemas ai de sumir textura E agora aparentemente resolveu Pode ver que eu nem coloquei a ENB que eu uso ai normalmente Porque to meio assim ainda E vamos patrulhar hoje com a polícia civil Beleza pessoal? Vamos estar respondendo alguns roubos ai que houver E também denuncias de tráfico de droga ou de quadrilha ai, beleza? Então vou aguardar a primeira ocorrência Assim que ela chegar pra equipe ai de polícia civil A gente vamos até o QTH, beleza? Vamos com uma fardinha bem top ai Vocês encontram ela ai na página GTA 4 LCPD Mods Eu acho que é assim Ó, um tráfico de droga já O Cepol já jogou pra nós um tráfico de drogas Vamos chegar lá Pá, o celular tocando aqui pessoal Bom, vamos então chegar até o QTH É, eu também voltei a versão do LCPD ai Porque tava crashando demais, demais, demais Vamos parar aqui Pessoal, aqui tá maior chuva Se fizer muito barulho ai É, eu vou parar a viatura aqui, cara Reinstalei, esqueci de colocar meu Minhas armas que eu uso normalmente Vamos lá Opa, tiro 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 já pelo QTH Tinha cara até lá em cima, lá o olheiro Nossa, quase acertei meu parceiro Tem um cara ali, ó Vai, vai, vai parceiro Vai, esse daí eu deixo pra você É, vamos, 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 vamos O cara tá aqui, a mãozinha dele ali, ó Doze Doze tiros ele tomou agora Tomou uma rajada, recarreguei Beleza pessoal, derrubamos o meliante, ó Opa, tá tendo tiro ainda, hein Opa, parou, 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 parou Não é pra matar o cara não Eita, porra, já era Ó, eu acho que esse daqui era algum comprador Meu parceiro aí acabou É, alvejando ele, ó Indivíduos armados de AK-47 Como vocês podem ver Não vai sobrar um de vocês Eita caramba, sortudo Aí, agora já é Ó, duas AK-47 Esse daqui eu já recolhi Provavelmente era uma Era uma Aqui, ó Era esse armamento aqui, ó Uma mini-user Eu acho que é esse o nome E beleza pessoal Primeira ocorrência Já foi solucionado Pessoal, e como vocês podem ver aí Meu jogo não arrumou Pessoal, ó Já sumiu tudo, ó Então, vai ficar por aqui Menos o vídeo, pessoal É mais pra avisar Qualquer coisa Eu tô quase abandonando Aí o GTA IV, pessoal Eu vou ficar só no No GTA V Porque tá impossível mesmo Quando eu pego pra gravar Fica desse jeito Quando eu não tô gravando Ele vai de boa Mas quando eu pego pra gravar Fica assim, ó Então, pessoal Ou eu vou tentar Comprar uma placa de vídeo Mais forte Mas pra mim comprar um Eu vou ter que vender essa Ou então, pessoal Vai ser o fim aí Do GTA IV pra mim, beleza Só pra avisar Então esse vídeo Vai pro ar aí Até antes mesmo Só pra informar vocês Que toda vez que eu tento gravar Fica desse jeito aqui, pessoal O jogo, ó Sem eu tá gravando Ele vai normal De boa Mas quando eu pego pra gravar Acontece esse bug aí De textura E eu já não sei mais Já desinstalei o jogo Tá sem mod nenhum Só tá com Com LCPD só E é isso aí Então, valeu, pessoal Espero que entendam aí